Olha como que eu fico. Deixa, Jarsim, tá no sol. Gente, só uma coisa. O vídeo nunca é uma coisa que vocês pedem muito. E eu queria muito gravar esse vídeo. Só que assim, quarentena. E não tem amigos pra mim gravar, sabe? Aí eu pensei o quê? Vou chamar o quê? Minha mãe. Ai, gente, eu não sei. Mas minha mãe vai participar do vídeo hoje. Ah, eu não sei também o que aconteceu. Eu só quis que ela participasse. E é isso, gente. Vocês vão conhecer minha mãe nesse vídeo. Hello, pessoas! Não, mãe, agora. Hello, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jarsim Antônio. Mais um vídeo no canal! Tá gostado da banda. Bom, gente, é o seguinte. No vídeo de hoje, é um vídeo comprometedor. Por quê? Eu vou gravar Eu Nunca, porque eu postei lá na caixinha de stories pra vocês. Seguinte, gente. Eu postei lá no Instagram pra vocês uma caixinha de perguntas sobre Eu Nunca. É, tá bom. É um vídeo comprometedor. Decidi chamar minha mãe aqui pra ler as perguntas. Antes de começar tudo, gente, perguntar pra ela o que que ela acha do teu canal. Maravilha! Então é isso, gente. Essa é a minha mãe, pra quem não conhecia. Ela se chama Valdirei. Ixi! É Fia! Pelo amor de Deus! Que Valdirei! Qual que é o nome? Certidão de Nascimento. Isso! Colocar errado! Valdirene! Colocar errado! Ela não gosta de Valdirei, gente. Aí ela é conhecida aqui na cidade como Fia. Isso! Nada vem esse apelido, mas é conhecida como Fia. Beleta! Não, seu nome é Valdirei. Valdirei Gonçalves Porto. Vamos lá. Vamos que é a pergunta? Já enrolei demais, né, gente? Então bora pras perguntas. Deu problema. Só desligou o celular. Gente, minha mãe não entende nada de tecnologia. Eu já coloquei fogo em alguma coisa. Que susto, mãe! Eu já coloquei fogo em alguma coisa. Você já? Eu já. Mas na onde? Eu coloquei no fogão além. Peguei fogo e estudei uma panela de pressão também. Eu coloquei fogo na cada avó. É, eu lembro. Eu já brinquei com alguém na escola. Já briguei também. Você? Eu já, já briguei. Já apanhei também, bastante. Que ser fit! Eu quis, mas eu não consegui. Olha aí, ó. Eu nunca mandei mensagem pra pessoa errada. Ih, já mandei. Gente, eu mando tudo errado. Eu já mandei um e me entreguei, entreguei a família toda. Eu já bati no meu primo. E no meu irmão também. Mãe, você tem que falar. Eu nunca bati no meu primo. E nem no meu irmão. E você? Ela é narrando, gente. Eu nunca quis que uma pessoa desaparecesse da minha existência. Ah, eu já quis. Uma pessoa assim que era amarga. Eu queria que eu fosse. Eu nunca quis mudar meu nome. E por que você colocou meu nome de Gerson? Eu nunca namorei escondidos dos meus pais. Eu namorei. Só sete anos. Só sete anos. Eu nunca. Ah, não. Por uma semana só. Aí eu contei depois. Você fugia da escola, né? Eu fugia. Pela janela. Fui fugir junto com a amiga. E ela enroscou. Porque ela tinha uns seios grandes. Ela enroscou na janela. Eu nunca dava. Nem pra dentro e nem pra fora. Fiquei enroscada. Segui uma pessoa errada no shopping achando que era sua mãe. Eu já. Eu sou bem parecida mesmo com algumas pessoas. Eu nunca peidei em público. E eu já. Ah, eu também já. Ah, soltar uns pum não tem problema. Eu nunca acendei de volta para uma pessoa que eu pensei que estava acenando pra mim. Eu já. Várias vezes. Eu também. Eu sou iludido. E eu fiquei morrendo de vergonha também. A pessoa acena pra qualquer pessoa. Eu já tô aqui, assim, ó. Carente. Eu nunca quis furar o nariz e a orelha. Nem eu. Queria furar a orelha. Aí eu acho feio. Eu nunca fiquei com o meu melhor amigo ou melhor amiga. Eu também não. Eu também não. Amigo é amigo. Foi só o pai? Só. Bora lá. Ah, foi só o pai? Não. Amigo, não. Eu já quis, mas não. Eu nunca beijei mais de quatro em uma noite. Meu Deus. Nunca, mãe? Não. Ah, foi só o pai, né? Sim. Ah, é a Santa Maria aqui, ó. Mãe de Jesus. Eu nunca entrei em casa pela janela. Eu já. Ah, minha mãe vivia dessas. Ela não falou que fugia da escola. É. Eu entrava pela janela porque pela porta o vovô já tava esperando ele na porta. Eu nunca disse eu te amo para alguém que eu não amava de verdade. Também não. É feio isso. Pra que esconder? Eu já. O que sente? Olha, filosofou agora. Eu nunca olhei o celular de outra pessoa sem que ela soubesse. Eu já. Você já olhou no pai? Já. Várias vezes. Caraca! Ei! O que que foi isso? Eu nunca fiz algo que me arrependi. Eu nunca arrependi de nada. Tudo eu fiz perfeito. Que eu me lembre, não. Eu também não tô lembrado, não. Já mentiu para alguém sobre qual é o seu nome? Lógico. Eu tenho meu nome, ué. Eu tenho que mentir. Várias vezes. Já fui expulsa da sala de aula? Várias vezes. Eu já até ajoelhei naquelas tampinhas. Que que é isso? Tipo assim, colar na prova, jogar papelzinho lá no ventilador. Amor. Já. Você era artira na escola? Um pouco. Ah, eu também. Eu já. Eu só simplesmente levantei. Eu sou muito desse, sabe? Muito aleatória na escola. Eu levantei da sala porque eu não tava gostando da aula e levantei e saí. Já mentiu para os seus pais onde você estava indo? Lógico. Várias vezes eu menti. Também já menti para onde eu tava indo. Eu nunca fui muito, muito, muito louco por algum famoso. Eu pelo Amado Batista. Amado Batista? Amado Batista. Amado Batista? Amado Batista. Amado Batista. Eu já fui k-poper, já gostei de artistas coreanos, queria ir para a Coreia, queria fugir de casa para ir para a Coreia. É... Eu nunca passei o número errado para alguma pessoa. Não, eu acho que é no sentido, mãe. Tipo assim, sem querer. Ah, não. É verdade. Não. Não, já também. Mesmo sem querer. Sim. Quando tem pessoa que, tipo assim, é estranha, sabe? Tipo, é muito estranho, dá medo. Aí eu vou e coloco o número aleatório. Eu nunca levei um fora. Você nunca levou? Não, sempre fui bonita. Mas eu já levei um fora. Eu não. Eu já dei fora. Eu nunca roubei comida na geladeira de madrugada. Ah, eu também não, porque eu pego toda hora que eu quero. Não tem esse negócio de roubar. Eu vivo com a mãe de madrugada. Quatro horas, do nada, eu acordo, levanto e vou para a geladeira comigo. Mas isso não vai roubar, não? Eu nunca beijei um fã. Eu nunca beijei um fã. Eu não. Ah, beijei. Eu beijei um fã. Zezé de Camargo. Mas aí você é ídolo. Aí é seu ídolo. Você beijou o Zezé de Camargo? Sim. Beijei só o Zezé. O Luciano não, porque eu não sou fã dele. Eu vou. Mano do céu, olha expondo minha mãe aqui nas redes sociais. Mano, ela tá se expondo mais do que eu. Eu não tô entendendo. Ela saiu pra ver um bolo. Eu nunca fugi de casa pra ir pra uma festa. Mã, minha mãe vivia fugindo de casa, não entendo. Só que eu não falava pra ele que eu ia... Eu mentia. Falava que eu ia pra casa de uma amiga e ia pra Urânia. Fugir de casa pra ir pra uma festa? Não, acho que eu nunca fugi de casa. Mas, tipo, eu falei um exemplo. Fui pra casa de um amigo. Aí a gente acabou indo pra um rolê. Já fez isso? Eu nunca falei uma mentira que depois se tornou verdade. Eu falei uma mentira achando que era mentira. Eu já. E depois era verdade. Falei que, tipo, tava doente pra ir pra escola. E eu, real, fiquei doente. Eu nunca tive vergonha por estar com alguém. Eu já. Uma pessoa que era difamada na cidade e tal. Tipo, que ninguém gostava, sabe? Aí eu meio que tava com vergonha de estar com ela. Só que eu não podia falar pra pessoa. Não, não. Só mais eu. Nem li. Eu nunca tive uma amizade colorida. Eu já. Você já, mãe? Com quem? Mãe do céu. Eu nunca tive uma amizade colorida. Eu nunca quebrei um osso. Você quebrou já alguma parte? Mano! O que aconteceu? Ela já quebrou osso, sim. E foi. Osso do pé, né? Na gravidez de seis meses do Gerson Pobre. Azar, né? Trouxe azar pra ela. Aí eu tava sentada bem na frente da minha casa, numa cadeira diária. Estão toda tranquila. Bem-vindo, uma vaca com um bezerrinho novo. Aí ela veio em cima de mim, eu saí correndo. E saí correndo, eu esqueci que o pé tava quebrado. O vaso ruim não quebra. Quase quebrou de novo. O vaso ruim não quebra. E quase eu perdi você. Perdei. Eu nunca usei o Tinder. Sabe o que é Tinder? Não. Uma rede social de namoro. Não, não usei. Eu também não usei. Não usei. Já pensei em fazer, mas eu não usei. Passei mal em uma festa. Eu já. Já namorou duas pessoas ao mesmo tempo? Não. Nunca gostei de uma menina ou menino na escola. Gente, eu sou a pessoa mais iludida que quis conhecer na vida. Eu gostava de todo mundo. Eu nunca postei uma foto que gostei muito e depois eu tive que apagar por conta da autoestima. Já. Eu não. Eu amo todas as fotos que eu posto. Eu nunca tive nota vermelha na escola. Ela que paga umas boletinhas. Eu sempre fui uma aluna sem claro. Nunca tirei nota vermelha também. Eu sempre fui uma boa aluna. Mãe, meta de vida. Eu sempre fui inteligente. Eu... Autoestima, gente. Eu nunca pulei o muro. Você vivia fugindo, mãe? Você pulava tudo? Eu nunca me apaixonei por alguma professora ou professor. Eu nunca. Mas um professor apaixonou por mim. Professor de matemática. Eu já. Eu já me apaixonei por uma professora. E é isso, gente. Fiz de vídeo. Espero que vocês tenham gostado de achar o Mãe pro pessoal. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu não faço nada. Eu sou santo. Minha mãe faz tudo. Ai. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham amado. Deixe seu like. É que ativa o sininho de notificação. Que toda semana sai vídeo novo no canal. Se inscreve no canal pra me ajudar a crescer aqui no YouTube. Tudo bem? Amo vocês de coração. Tchau. Até o próximo vídeo, galera. Beijo. Um beijo.